Enquanto a gente espera a sopa ficar pronta, a gente vai pro quadro tirando as suas dúvidas com o Dr. Luiz Gustavo, cirurgião cabeça e pescoço da cidade de Birigui. Ele vai responder a seguinte pergunta. Existe alguma coisa que se possa fazer pra evitar problemas de tireoide? Bom dia, Dr. Luiz Gustavo! Tirando suas dúvidas, oferecimento? Clínica Sampol, cirurgia plástica e odontologia estética. Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço, estética avançada e traumatologia. Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida, previna-se. E Visar Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Olá, Maíta. Bom dia. Vamos falar hoje novamente um pouquinho sobre o que a gente pode fazer pra prevenir os problemas relacionados à tireoide. Então, a gente vai aqui elencar com problemas da tireoide, tanto a alteração por disfunção hormonal, quanto o aparecimento e as alterações relacionadas a nódulos na tireoide e ao próprio câncer da tireoide. Então, falando primeiramente em alterações hormonais, a primeira recomendação que a gente faz pra que a gente não tenha problemas relacionados à tireoide em médio e longo prazo, está relacionado com hábitos de vida e alimentação saudáveis, uma vez que a alteração de disfunção hormonal pode se dar por uma alteração alimentar relacionada a aumento ou a deficiência de iodo na nossa alimentação. Então, hoje em dia, quase todos, por lei, na verdade, todo sal vendido no supermercado, sal de cozinha, ele já tem quanto a iodo, já tem iodo na composição. E esse iodo é o que vai prevenir a formação do bócio por deficiência de iodo, que antigamente era muito comum observar aquele volume grande na região do pescoço. Os excessos desse mesmo iodo, eles também podem trazer problemas para a disfunção da tireoide e eles estão presentes principalmente em excesso de sal, justamente porque tem já o iodo na composição desse sal e também na manipulação de muitos medicamentos que hoje em dia têm sido utilizados para emagrecimento. Então, as fórmulas com composição hormonal ou então com alterações com a presença de concentração de iodo maior ou menor nessas formulações, sem um acompanhamento médico adequado, pode também trazer deficiência hormonal. E as outras alterações que são relacionadas a nódulos ou até mesmo tumores de câncer de tireoide, são quando a pessoa tem uma exposição à radiação na região do pescoço, que deve ser evitada principalmente pelos profissionais que trabalham em ambientes onde existe uma exposição maior, principalmente os técnicos de raio-x que vão se prevenir por conta disso daí. Tá bom? Muito obrigado, um abraço, obrigado mais uma vez pela participação.